Então, quem atendeu o telefone foi a minha mãe. Eu estava dormindo e escutei a felicidade dela vindo da porta ao lado. E aí fui até ela e foi quando ela me disse que ela estava falando com o Trilegal. E que a gente tinha ganho um prêmio muito grande. A emoção foi assim, tomou conta da gente, a gente chorou bastante, a gente estava muito feliz, a emoção não cabia na gente. Foi muito bom mesmo, veio numa hora maravilhosa. Eu devo isso ao meu pai. O meu pai foi meu grande herói porque ele sempre compra, coloca no meu nome e me dá esse presente toda semana. E dessa vez, graças a Deus, nós fomos felizados. Ah, e a gente ainda está pensando bastante no que a gente vai fazer, mas primeiramente pagamento de algumas dívidas, após a gente estar pensando em investir para futuramente comprar uma casa, algumas coisas assim. Olá, gente, eu sou José Carlos Faria, sou vendedor do Trilegal Tchê aqui no interior de Pelotas. Estou aqui na Vila Nova, 7º distrito de Pelotas, entregando para a Bruna mais um prêmio. É o meu 21º prêmio. A Bruna que ganhou 112 mil reais, ganhou uma caminhonete Hilux. Então eu peço ao pessoal do interior aí que comprem comigo, viu? E levante, levanta! É!